Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, estamos aqui no update dos carros europeus do Forza Horizon 5, que vai começar a partir de quinta-feira agora. Então a gente vai dar uma olhada aqui em todos os carros que a gente vai poder resgatar aqui no Forza Horizon 5. Na capa desse update a gente tem aqui uma Ferrari 575M, completando 80 pontos, e um Audi RS6 2021, completando 160 pontos. A pontuação a gente adquire fazendo os eventos de cada estação. Quinta-feira agora começam os eventos de verão, onde completando 20 pontos a gente vai poder pegar um Aston Martin Valkyrie AMR, e completando 40 pontos a gente vai pegar um Megane RS250, que eu acredito que já tem na loja esse jogo. Na sequência a gente tem aqui os eventos do Forza Tom, onde a gente ganha 5 pontos, e mais 80 Forza Pontes para você resgatar carros na loja do Forza Tom. Aqui a gente tem os eventos do Horizon Arcade, que dão 3 pontos. Corrida online, muito importante de fazer aqui, dá 10 pontos, tá? Que vai dar um Audi RS6. Temos 3 Event Labs, cada um dão 3 pontos, e cada um vão dar uma BMW diferente. Depois nós temos aqui Placa de Perigo, Área de Velocidade, Radar de Velocidade, cada um desses dão super Will Spin, tá? E 2 pontos para o evento. E mais 2 corridas ali, onde cada uma vão dar 5 pontos e carros. Na sequência a gente tem Desafio de Fotos, que dá 2 pontos, muito fácil de fazer. Colecionável, 3 pontos. Corrida online eu acho que eu não gosto de fazer, porque dá poucos pontos e dá mais trabalho. E na sequência a gente tem 4 eventos aqui de rivais mensais, que é muito importante fazer os rivais mensais, porque eles duram por toda a temporada. Só que tem que ter modo online no jogo, tá? E cada um dão 4 pontos. E se você tem a expansão de Rally ou da Hot Wheels, você pode fazer os eventos de lá também, para você ganhar pontos extras. A loja da temporada de verão vai dar uma Ferrari 599XX, que é um carro bom na classe S2. E vai dar um Bentley também, que para quem tem muito Forza Points, vale a pena pegar. Porque se tiver algum desafio com esse carro, você não precisa comprar na loja. Esse aqui é o evento sazonal de outono, onde vai trazer para a gente mais um carro elétrico aqui no Forza. Um Volkswagen ID.4 2021, completando 20 pontos. E completando 40 pontos, um ATS GT, que eu acredito que está na loja. Na sequência a gente tem os desafios do Forza Tom, que dão 5 pontos e 80 Forza Points. E o Forza Tom Diário. Depois nós temos Corrida Online, que dá 10 pontos. Só tem dois Event Lab, que dão 3 pontos cada um em um carro. E é que eu achei interessante, nós temos aqui 3 jogos do Forza Horizon, onde cada um vai andar 3 pontos. Mas nós vamos ser também um Desbravador, um Radar de Velocidade e uma Área de Velocidade. E mais duas corridas. Desafio de tirar foto. Evento de Eliminador, que eu não gosto de fazer, porque dá poucos pontos. Os eventos dos rivais mensais, eles sempre vão repetir. Então, se você fizer no evento de verão, já vai ficar completo aqui para toda a temporada. E os eventos das expansões aí. A loja está dando aqui um Jaguar, que vai ser o carro do Forza Tom. Então, você vai ter que juntar Forza Points para pegar esse carro aqui. E nós temos ali uma Ferrari F50 GT, que é um bom carro na classe S2. E aqui estamos no evento de inverno, onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar uma Mercedes AMG SL 63 2021, que é um carro novo aí no jogo, tomara que seja bom. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Mini 65 Edição Forza. Esse aqui é um modelo elétrico, é um dos carros mais raros que tem no jogo, tá? Então, não pode perder esse evento aqui. Desafios do Forza Tom, que dá uns 5 pontos, mais 80 Forza Points para você resgatar a carro na loja do Forza Tom. Temos o Forza Tom diário. Na sequência, nós temos a Horizon Arcade, que dá 3 pontos. A Corrida Online, que dá muitos pontos, né? 10 pontos. Temos 3 Event Labs, que cada um dá 3 pontos e mais carros. Nós temos aqui 2 Radar de Velocidade, 1 área de Drift e 2 corridas. Temos aqui um desafio de caça ao tesouro, que eu já tô vendo que é pra pular uma placa de perigo. Temos um desafio de fotos aqui. Evento online não faz, porque dá muito trabalho e poucos pontos. Na sequência, os desafios de rivais mensais, que vão ficar se repetindo aqui. Fez o primeiro, já era. Os eventos, pra quem tem as expansões aí, quer ganhar pontos extras. O desafio do Forza Tom vai ser com a Ferrari Ems, então se você não tem, você vai ter que comprar ela. E ali tá dando a McLaren Senna, que é um carrinho cansado na classe S2. Esse aqui é o último evento sazonal desse Update, onde completando 20 pontos, você vai poder pegar uma Mercedes 500Z. E completando 40 pontos, o Mascari, que é um carro bom. Temos os desafios do Forza Tom, os desafios diários, que dão apenas 1 ponto e 10 Forza Points. Depois nós temos a Corrida Online, que dá 10 pontos. 2 Event Lab, 2 placas de perigo. Nós temos aqui 2 corridas, onde uma dessas corridas vai dar esse Volkswagen Doca 66. Então vale a pena fazer. Temos o Horizon Tool, que dá 8 pontos, dá muitos pontos isso aqui. Caça ao Tesouro e o Desafio de Fotos. E o Eliminador ali no canto. Os rivais mensais e os eventos das expansões. O Desafio do Forza Tom vai ser com o Koenigsegg. E nós temos a Lamborghini Centenário ali, que é um bom carro na classe S1. Pelo que eu entendi, nesse mês o passe de carros, a gente vai ter esse Bentley aqui, que eu não gosto de carro conversível. Então esse aqui não me interessa tanto, esse carro é pesado, né? Vai ter essa Mercedes aqui, que o Forza não mostrou imagens dela. Vamos ter esse Jaguar aqui, tomara que seja um carro bom. E por último, esse carro aqui, que tem lá no Forza Motorsport, que é elétrico. Comenta aí o que você achou da DLC. E em breve a gente vai falar sobre o próximo update, que vai chegar aí no dia 28 de março, tá? Então fica ligado no canal. Espero que tenha gostado. Comenta aí o que você achou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.